Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia, tá bom? Bom, o nosso tema hoje é como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje, tá? Você só tem que mentalizar essa pessoa e vamos descobrir como anda a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje, tá bom? Traz energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir como anda a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pessoal, vocês estão gostando do canal? Deixe no comentário o que você está achando do canal Enigma do Oriente. É, é o canal que mais cresce, pessoal. Já virou mania, hein? Muita gente gostando do canal, muita gente dando o seu feedback aí. E com isso a gente consegue sempre melhorar, tá pessoal? É muito importante pra vocês o comentário. Por isso eu agradeço a todos os comentários do canal. É muito importante. Ah, quero lembrar vocês da promoção, tá pessoal? Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar a consulta, tá? Só você chamar no WhatsApp, você vai receber uma mensagem automática com todas as explicações. Você acredita, gente? Tem gente tão clique, clique, tem gente que não gosta de receber mensagem automática. Desde o momento que seja a mensagem que te explique o que você deve fazer, qual o problema de uma mensagem automática, gente? Vibra coisas boas pra vocês atraírem coisas boas, já falei. Aí tem gente que não entende por que a vida tá travada. É porque você, ser humaninho, nunca está contente com nada, acorda. O universo tá pedindo pra você acordar, valoriza a sua vida, seja diferente. Gente, canal Enigma do Oriente, vamos que vamos, pessoal. Vamos dar continuidade aqui para todo mundo que tem luz branca, todo mundo que torce pela felicidade do próximo, todo mundo que tem Deus no coração. Vamos lá, pessoal? O que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você, gente? O que essa pessoa pensa de você? O que se passa na cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos lá. Opção número 1, tá? Santa Bárbara. É, poderosinha santa, pessoal. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção número 2, Pai Xangô. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção número 3, São Lázaro. Grande orixá da saúde. Mais conhecido como Omolubo, Alô Aê. Opção 3, Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. E a opção 4, Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, Nosso querido Santo Antônio. 1, 2, 3 ou 4. Santa Bárbara, número 1. Xangô, número 2. São Lázaro, número 3. E Santo Antônio, número 4. Lembrando, 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. 3 e 4, pra quem nunca teve nada. Tá bom? Simples assim. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, Dê uma pausa no vídeo, Eu vou prosseguir, Pro vídeo não ficar tão comprido. Vou aqui na opção número 1, Nossa querida Santa Bárbara. Epa, rei, Epa, rei. Vamos ver como Está a cabeça dele ou dela Referente a você, tá gente? O que essa pessoa, gente, Acha de você? Como está a cabeça dele ou dela Em relação a você? No dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos juntos descobrir Como está a cabeça dele ou dela Referente a você No nosso dia de hoje, tá bom? Pra você, meu amigo, minha amiga Que escolheu a opção número 1, gente. Nossa querida Santa Bárbara, Nossa querida Inhansã. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que se passa Na cabeça dele ou dela Em relação a você No dia de hoje? Canal Enigma do Oriente Como está a cabeça dele ou dela Em relação a você No dia de hoje? Bom, pra você, meus amigos Minhas amigas Que escolheram a opção número 1 aqui Como está a cabeça dele ou dela Em relação a você No dia de hoje? Pessoal, essa pessoa Aqui do montinho número 1 Ela está realmente Fazendo planos Em relação a você, tá? A cabeça dela Está passando A vontade De trazer uma estabilidade Pra você Porque essa pessoa Acredita que vocês Ainda vão viver Momentos felizes, tá? Essa pessoa Na cabeça dela Ela vai celebrar Com você ainda, tá? Eu vejo essa pessoa Planejando momentos Inesperados, tá? Pra vocês poderem Se reaproximar Eu vejo que essa pessoa Vai vir como quem não quer nada Vai vir na amizade Ela vai vir assim Devagarzinho, entendeu? E vocês vão ter alegrias Com isso Com essa forma De abordagem Que ela vai utilizar Vocês vão entrar Numa harmonia, tá, gente? Aí sim eu falo pra você Que vai vir surpresas, tá bom? Vai vir surpresa pra vocês dois Por quê? O caminho de vocês Ainda vão se cruzar, tá, gente? O caminho de vocês Ainda vão se cruzar Ainda vai se cruzar Tenho certeza Essa pessoa Essa pessoa Na cabeça dela Ela está mais equilibrada, tá? Parece que amadureceu um pouco E vejo ela Muito no racional Sabendo o que ela vai fazer Inclusive ela está passando Por cima do orgulho dela, tá? É uma pessoa orgulhosa Mas ela vai passar Por cima do orgulho Vai te procurar Por quê? Essa pessoa também Está tendo ciúme de você Ela fica imaginando O que você pode Estar fazendo longe dela, tá? Aqui a energia De afastamento, tá? Com certeza você está afastado A maioria das pessoas Estão afastadas dessa pessoa Quem não está afastado Essa pessoa É muito ciumenta Acha que é o seu dono Ou sua dona, tá? Mas eu vejo ela se Ela se moldando Mudando isso aí Eu vejo que vai vir momentos Favoráveis para vocês, tá? Essa pessoa está muito Está muito Ciente disso E ela sabe que está No caminho certo E ela tem um objetivo De colher frutos com você Essa pessoa aqui É uma pessoa que na cabeça dela Você tem uma importância Muito, muito forte E ela sabe que tem que fazer Umas mudanças Realmente se ela quiser Ficar com você E ela está realmente Determinada, tá? A fazer essas mudanças Ela está com coragem E vejo ela Correspondendo As suas expectativas Em relação Essa mudança Que ela precisa fazer Hoje essa pessoa Está com a mente Mais clara Ela sabe que tem Que melhorar sim Alguma coisa Ela vem sofrendo, tá? É uma pessoa Que ela tem que fazer Escolhas na vida dela E você é uma das escolhas Por isso que ela está Com mais clareza Para poder realmente Fazer a coisa certa Aqui vou repetir Muitas, muitas pessoas Estão afastadas É como se ela Quisesse se reaproximar De você Ela teria que mudar A forma que ela leva A vida Mudar alguns defeitinhos Aí Para poder estar Com você, tá bom? Aqui, gente A energia está maravilhosa Para essa pessoa Retornar para os seus caminhos De uma forma Muito melhor É isso que está passando Na cabeça Dessa pessoa Hoje É uma pessoa Que tem ciúmes de você É uma pessoa Que ela Ela tem sim Que melhorar Essa questão Do orgulho dela Essa questão De querer mandar Em tudo, entendeu? Querer fazer Tudo da forma dela E vejo que ela Vai te surpreender Ela vai mudar sim, tá? Ela já está Buscando esse equilíbrio Para fazer as coisas Diferentes E ela vai se permitir Vai se permitir Mudar sim E eu vejo Que vocês vão ter Uma segunda chance Com essa pessoa Ela vai te mandar Uma mensagem Que vai mexer Demais com você O recado do universo Para essa situação Aqui da opção Número 1 Da Santa Bárbara Olha O universo Está mandando Um sinal De alerta Para você Presta atenção No sinal Esse é o recado Permita que essa situação Se desenrole naturalmente Ou seja Como essa pessoa Está voltando Para você Com uma energia De mudança E ela está disposta A mudar A forma de agir O universo Fala para você Prestar atenção Entendeu? No que está sendo feito E Você escolhe Se você valoriza Essa ação Dessa pessoa Ou não Mas aqui eu vejo Que vocês ainda Vão ficar junto E o que passa Na cabeça Dessa pessoa Respondendo O nosso tema É que ela resolveu Te valorizar Resolveu Se reaproximar Para quem está junto Ela resolveu mudar Alguns defeitos Que ela tem Para poder se dar Bem com você E mudar também Esse ciúme Que ela tem Que é muito forte Ou essa mania De querer mandar Em você sempre Ser tudo do jeito dela Se por aventura Você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Tá bom pessoal Temos uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp E também Tem a consulta Completa Via vídeo Chamada Que são 30 minutos Tá Aonde você pergunta O que você quiser Vamos pra opção Número 2 Pai Xangô Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Opção número 2 Aqui Vamos ver A opção número 2 Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Por favor Mentaliza Essa pessoa Enquanto você Estiver Assistindo Aqui Essa opção Que é a sua Lembrando Que você pode Escolher Mais de uma opção Também Pra mais de uma pessoa Aí é com você Tá bom Vamos ver Como está A cabeça Dessa pessoa Aqui Que você Está pensando O que Essa pessoa Como está A cabeça Dele Ou dela Em relação A você No dia de hoje Gente Essa pessoa Aqui Em relação A você Do montinho Número 2 É uma pessoa Que houve um término Aí Vocês não estão Juntos mesmo Com certeza Tá O mundo caiu Aí As coisas Desandaram Não está legal Mas o mais gostoso Dessa história É que você vai ter Uma oportunidade Com essa pessoa De reconciliação Isso é o que Está na mente Dessa pessoa Ela sabe Que realmente Aconteceu Coisas desagradáveis Aí Mas eu vejo Um novo ciclo Entre vocês Onde esse relacionamento Vai ter celebrações Vai ter um recomeço Assim Aqui Para a maioria Das pessoas Essa pessoa Tem muita certeza Disso Tá bom Gente O envolvimento De vocês É muito grande Para você Para terminar Assim de uma hora Para outra É muito difícil Que vocês Permaneçam afastados Por quê? A sintonia Entre vocês Ainda é muito grande E eu vejo Que essa pessoa Sabe disso E essa pessoa Tem amor por você Que é o mais legal Né gente Pessoa tem amor Você é importante Para essa pessoa Mesmo essa pessoa Tendo errado Hoje eu vejo Que ela está Com mais inteligência Ela está se cobrando Pelo erro Que ela fez Com você Que ela cometeu Vejo que ela tem Muito tesão E ela está Com convicção Que ela deve insistir Nesse relacionamento Ela está com coragem E além de tudo Tem uma atração física Aqui muito forte Tá? Vocês estão muito ligados Essa pessoa Tem muito sentimento Por você Muito desejo E hoje Eu falo para você O que passa Na cabeça dela É se comunicar com você Para renovar as coisas Tá bom? Você está muito No pensamento Dessa pessoa E ela entende Que é a hora De sentar E conversar Para que vocês Possam acertar Tudo isso Por quê? Sem você Essa pessoa Está totalmente Desanimada Está sofrendo O caminho dela Está cheio de espinho Nada está dando certo E essa pessoa Realmente Você tem uma importância Muito forte Para ela Tá? E ela precisa De você Gente Essa pessoa Precisa de você Ela entende Que você É a cara Metade dela Então O que eu posso Falar aqui Essa pessoa Ela É muito Apegada A você Ela é muito Apegada A você E ela sente Muito A sua falta Entendeu? Ela é muito Apegada A você Sente muito A sua falta Você faz Falta Para ela E presta Bem atenção Essa pessoa Aqui Ela vai Trazer Uma Notícia Para você Que vai Realmente Mudar as Coisas Ela vai Admitir Alguns Erros E você Vai Gostar Bastante Você vai Gostar Bastante E eu vejo Que com isso Vocês vão Realmente Entrar Numa nova Sintonia Ela está Sofrendo Longe De você Eu vejo Essa pessoa Aqui No momento Ela querendo Se libertar Entendeu? Essa pessoa Ela está querendo Se libertar Essa pessoa Ela está querendo Renovar As coisas Que ela sabe Que da forma Que estavam As coisas Não estavam Bem Nem para você Nem para ela Tá bom? E por isso Que eu vejo Essa grande mudança Onde vocês Vão 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 colher Um benefício Ao lado dessa pessoa Tá bom Gente Essa pessoa Está parada Está estática Mas logo Logo Ela vai sair Dessa paradez Aí Essa pessoa Ela já fica Te vigiando Bastante Tá gente Existe amor Aqui A pessoa Te vigia Bastante Está triste Está sofrendo Longe de você Tá E vejo Ela tem muita esperança De renovar As coisas Entre vocês Qual o recado Do universo Para o pessoal Que escolheu A opção 2 Pai Xangô Questões financeiras Podem estar Abalando Esse relacionamento Essa pessoa Aqui já está Arrependida Por alguma coisa Que possa ter Feito A você Aqui Energia Quem está Afastado Tá E essa pessoa Se arrepende Do que aconteceu Ela quer retornar Para sua vida E que a vida Dela sem você Não está Boa Tá gente Simplesmente É isso Que está acontecendo É assim Que essa pessoa Está pensando Em você É o que se passa Na cabeça dela Em relação A você Hoje É essa energia Vamos para a opção Número 3 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa A opção De São Lázaro Lembrando Se por aventura Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer A todo mundo Que tem deixado Os comentários Tem participado Dos vídeos Todo mundo Que está dizendo A cidade O país O estado Que mora Gratidão Pessoal Muito obrigado Pelos likes Muita gente Dando like Muita gente Compartilhando os vídeos E a boa notícia E a boa notícia É que semana que vem Começa a nossa live Bom Para você que escolheu A opção número 3 Você nunca teve nada Com essa pessoa A opção número 3 A opção de São Lázaro Como está a cabeça Como está a cabeça Amor na vida Amor na vida dela Ela está guardando A oportunidade E eu vejo ela Colocando em prática Essa energia Para encontrar O amor Da vida dela Essa pessoa Ela sabe Que tem que fazer Uma Ela tem duas escolhas Ela tem que escolher Entre dois amores Uma é você Que a pessoa Está começando a gostar E tem uma outra Pessoa Que ela tem que fazer Essa escolha E essa pessoa Já está se apaixonando Por você Por isso que tem Essa energia de dúvida E por isso que Às vezes Ela fica com Um momento de nostalgia Por isso que Às vezes Ela se afasta Porque ela sabe Que tem que escolher Entre duas pessoas É uma pessoa Que eu posso garantir Para você Que ela vai trazer Uma notícia Que vai trazer Uma mudança Inesperada Na vida de vocês dois Essa pessoa É uma pessoa Um pouco lenta Porém Quando ela faz Alguma coisa Ela dá uma virada Assim Espetacular Eu vejo Estabilidade Vindo para vocês Essa pessoa Já está planejando Fazer alguma coisa Para te agradar Porque tem sentimentos Por você Tem muitos sentimentos Diga de passagem Se a pessoa Está gostando de você Cada vez mais Você realmente Está mexendo Com a mente Dessa pessoa Essa pessoa Tem alguns traumas Do passado Que ela está Curando aos poucos E você faz Bem para essa pessoa Você traz Um autocontrole Emocional Para a vida Dela Por isso Que essa pessoa É uma pessoa Que a energia Que ela sente Com você É uma energia De estabilidade De positividade Você traz Harmonia Para essa pessoa Por isso Que eu vejo Aqui bons momentos Entre vocês Essa pessoa Aqui Gente É uma pessoa Que você Mexe Mexe muito Com essa pessoa Gente Aqui É uma energia De amor Total Entendeu Eu digo o seguinte Se essa pessoa Te acha Atenciosa Ou atencioso Ela acha Você uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa Para ter ao lado Você traz Uma estrutura Para essa pessoa Você é a novidade Boa Que surgiu Nos caminhos dela E é a novidade Que ela vai lutar Para trazer mudança Na vida dela Eu vejo Gente Vocês conseguindo Sim ficar juntos Você superando O obstáculo Com essa pessoa Essa pessoa Aqui gente Está completamente Apaixonada Por você Por isso Ela vai ter que fazer Uma escolha Na maioria das energias Para você Que é amigo Dessa pessoa Ela não tem ninguém A escolha Que ela pode fazer É uma outra situação Mas que envolve Você também Escolha de um trabalho Longe Escolha de uma viagem Morar em outro lugar É uma escolha Que ela vai ter que fazer Para ficar com você Tá bom E para você Que ela tem alguém Claro que a escolha É entre dois amores Mas essa amizade Aqui vai ter frutos Recado do universo Para você Vale a pena Esperar Essa situação Se resolver O tempo divino Está agindo Na sua vida amorosa Amor é verdadeiro Este romance É de uma vida Gente O universo Está dizendo para você Que essa pessoa Pode ser a pessoinha Da sua vida Aqui é claro Gente São muitas energias Por isso que não dá Para cravar Que é para você Mas para muitas pessoas Aqui Tem acontecido Muitas coisas Que eu estou falando Aqui no vídeo Tá bom Mas se mesmo assim Você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp Você já sabe 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Na área amorosa Não esqueça Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via Gravação de áudio Pelo whatsapp Tá bom Vamos para a opção Número 3 Gente Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Santo Antônio Olha isso Santo Antônio Opção número 4 Desculpa Consertando Opção número 4 Opção de Santo Antônio Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É muita energia Aqui gente É muito louco Isso Você não tem noção Vamos lá Opção número 4 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Esse baralho aqui Esse tarot Foi minha cliente Lá da Suíça Suécia Que mandou Aí Eu estou utilizando Para poder Ela falou Igor usa Pelo amor de Deus E fala de mim Eu estou utilizando Tá bom Ela conseguiu Graças aos guias Objetivos dela Lá E ela mandou Aí o tarot Pessoal Pessoal do número 4 Opção de Santo Antônio Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa O que Está passando Na cabeça Dele ou dela Como está A cabeça dele ou dela Em relação A você aqui Da opção número 4 Essa pessoinha Do número 4 Aqui gente É uma pessoa Que ela tem Paixão por você Paixão E vai ter que fazer Uma escolha também É outra pessoa Que vai fazer a escolha Mas aqui não é Entre dois amores Tá Essa escolha Envolve outras situações Ela A escolha Que ela pode fazer Aqui em relação Ela ter a liberdade Dela Ou ela se prender Alguém já Tão rápido Eu sei que ela Vai superar Os desafios Para poder estar Com você Ela gosta De você É uma pessoa Que está encantada No seu jeito De ser Tá Eu vejo essa pessoa Fazendo uma reavaliação Da vida dela Da amizade De vocês Com isso Saindo esse Renascimento Dessa amizade Tá gente A pessoa Vai se permitir Sim Há coisas novas Vocês Estão na vida Dessa pessoa E já está Trazendo um sentimento Grande Entre vocês Aí Essa pessoa Antes de se conhecer Ela estava muito mal Estava se lamentando Com uma possível Separação Hoje você chegou E trouxe significado Na vida Dessa pessoa Você trouxe Um novo ciclo O ciclo ruim Ficou E você trouxe Um renascimento Na vida Dessa pessoa E essa pessoa Já tem uma energia De gratidão Em relação a você Tá Eu vejo Um novo ciclo Um renascimento Uma renovação De tudo Que faz bem Na vida Dessa pessoa E ela tem Realmente Essa gratidão A você Vale a pena Lutar por essa pessoa É o que está Passando na mente Dessa pessoa Em relação a você Eu vejo Essa pessoa No racional Vindo até você Porque tem sentimentos Essa pessoa Vai sentar com você Vai conversar Vai esclarecer coisas Porque essa amizade Tá mexendo demais Com a cabeça Dessa pessoa Ela te acha Uma pessoa Leal Verdadeira Amiga Uma pessoa Boa para estar Ao lado E quando não Está do seu lado Ela pensa demais Em você Ou seja Você já conseguiu Cativar um lugarzinho No coração Dessa pessoa E tem tudo Tem tudo Para vocês ficarem Juntos Aqui do número 4 Recado do universo Para você Dê uma chance A seu relacionamento Trabalhe Em sua parceria Trabalhe com essa pessoa E aqui fala Para você Levar essa situação Com leveza Alegria Tá Não faça cobrança A essa pessoa Que ela não gosta E você terá Um grande amor Ao seu lado Gostou gente? Esse é o canal Enigma do Oriente Manda esse vídeo Para sua amiga Que está precisando Mande esse vídeo Para o seu amigo Que está precisando E venha fazer parte Da nossa família Enigma do Oriente Um beijo no coração Então